Sejam bem-vindos, pessoal, no canal Crochê Lua. Hoje viemos com esse lindo quadradinho para você fazer na sua casa e produzir várias peças. Usamos a linha Anne e a agulha número 1.75 mm. Este quadradinho está medindo 17,23 cm de uma ponta para a outra. Segurando o fio, faça um lacinho pequeno, vire o fio passando por cima da pontinha, vire lá pra frente. Aqui você vai introduzir a sua agulha por dentro do lacinho e lá na frente puxe o seu fio. Enquanto isso, você segura a pontinha aqui com a ponta do seu dedo, levante a agulha, puxando o lacinho para cima e enquanto isso, seu dedo tá prendendo a ponta. Aqui vamos começar a nossa correntinha, dando a laçada lá no fio e puxando aqui pra dentro. Vamos fazer aqui um total de 10 correntinhas, pessoal. Fizemos 1, 2, 10. Nesta primeira correntinha que nós começamos a contar, nós vamos introduzir a nossa agulha por dentro dela e levar a nossa agulha lá na frente. Passamos a nossa agulha por dentro das correntinhas e fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas para formar o primeiro ponto alto. E aqui dentro do nosso círculo, passando a nossa agulha por baixo desta correntinha, nós vamos colocar mais 23 pontos altos. Vamos ficar aqui com um total de 24 pontos, tá, pessoal? Nós ficaremos com 24 pontos altos dentro deste nosso círculo. Talvez você pergunte, Alô, você faz sempre correntinha? Porque a correntinha, pessoal, deixa o nosso trabalho mais forte, tá? Voltamos com um total de 24 pontos altos. Vamos contar de baixo para cima as nossas correntinhas. 1, 2, 3. Você vai passar a sua agulha por baixo desse fiozinho da terceira correntinha. Vire para frente a sua agulha e puxe o seu fio, prendendo aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, eu não quero subir o meu ponto alto aqui. Eu quero subir o meu ponto alto aqui entre os dois pontos altos de base. Então, eu vou, pessoal, passar a minha agulha por baixo desses dois fios que fica entre os dois pontos altos de base. Tem esses dois fios aqui, eu vou passar a minha agulha por baixo e fazer um ponto baixíssimo. É onde eu quero subir o meu ponto alto. Aqui, eu vou colocar cinco correntinhas. Aqui, você vai dar duas laçadas no seu fio e pular um ponto alto de base. E aqui, você vai passar a sua agulha por baixo desses dois fios que fica entre os dois pontos altos de base. Passe a sua agulha por baixo dos dois fios. Coloque o seu ponto alto duplo. Uma correntinha para separar. E novamente, pulamos aqui um ponto de base. E por baixo desses dois fios, que fica entre os pontos altos de base, nós colocamos o nosso ponto alto duplo. Uma correntinha para separar. Novamente, pulamos. Colocamos o nosso ponto alto duplo. Novamente, toda a carreira, pessoal, você vai... Toda a carreira, você vai pular um ponto alto de base. Colocar um ponto alto duplo e uma correntinha para separar. Com um total de pontos, pessoal. E uma correntinha aqui para separar. Vamos. Uma, duas, três, quatro. Passe a sua agulha por baixo desse fio. Vire a sua agulha e puxe passando por dentro. Fica assim, pessoal. Mas vai arrumar agora com essa próxima carreira. Levantamos aqui três correntinhas para formar o primeiro ponto alto. E aqui, nesse espaço de uma correntinha que fizemos na carreira anterior, vamos colocar... Colocar dois pontos altos, passando a agulha por baixo da correntinha de base. Esse aqui, nós vamos colocar em cima do nosso ponto, pessoal. Esse fiozinho que fica do lado esquerdo, você vai passar a sua agulha por baixo. Puxa e prende o seu ponto alto. Mais dois pontos altos nesse próximo espaço. E assim vai ser toda a carreira. Passando a sua agulha por baixo desse fiozinho do lado esquerdo e vire. Puxe novamente o seu fio, levante o seu ponto alto. Voltamos com a carreira pronta. Aqui, pessoal, olha como ficou. Aqui, nós vamos emendar na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Uma, duas, três. Passo minha agulha por baixo desse fiozinho. Viro lá para frente. Puxo os meus fios para passar entre as correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou colocar duas, quatro, cinco correntinhas. Vou pular uma, dois, três pontos de base. E por baixo desses dois fios que fica entre os dois pontos altos de base. Vou passar a minha agulha por baixo e vou prender com ponto baixíssimo, tá, pessoal? Quero prender com ponto baixíssimo. Faço aqui mais cinco correntinhas. Pulo novamente aqui, ó. Começo a contar aqui. Pulo um, pulo dois, pulo três. Passo por baixo desses dois fios que fica entre os pontos altos de base. Coloco ponto baixíssimo. Dois, quatro, cinco. E assim vai ser toda a carreira, tá, pessoal? Pulando. Três pontos altos de base. Prendo com ponto baixíssimo. Cinco correntinhas. Olha, pessoal, chegamos aqui à nossa carreira última. Aqui, fica sobrando quatro, é esse mesmo. Um, dois, três, quatro. Aqui você vai fazer três correntinhas. Você vai colocar um ponto alto pegando aqui bem no pezinho. Dessa correntinha aqui, ó. Passe por esses dois fios. E prenda o seu ponto alto. Nesta carreira, nós vamos colocar seis correntinhas, pessoal. Duas, quatro, seis. Passe a sua agulha por baixo desta correntinha. E prenda com ponto baixíssimo. Dois, seis. Passe a agulha por baixo da correntinha e prenda. Ponto baixíssimo é a escolha minha, tá, pessoal? Um, seis. Ponto baixíssimo é aquele que você puxa o seu fio e já passa por dentro do lacinho da correntinha. Aqui você vai fazer as suas seis correntinhas. Olha como fica com ponto baixíssimo até o final desta carreira. Prendemos aqui, pessoal, as nossas correntinhas. Aqui nessa última redezinha, vamos fazer três correntinhas. Não muito frouxas. E aqui, vamos colocar um ponto alto. Você conta uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha desse ponto alto de base, você vai passar a sua agulha por baixo desses dois fiozinhos. E prender o seu ponto alto aqui. Prendemos o ponto alto. Aqui nós vamos fazer mais seis correntinhas. E prender novamente aqui. Passando a sua agulha por baixo. Com ponto baixíssimo. Dois, quatro, seis. Prendemos aqui com o nosso ponto baixíssimo. Continuamos com seis correntinhas. Novamente, vamos fazer um total de três redezinhas aqui. Fizemos três. Uma, duas e três. Vamos dar duas laçadas no nosso fio com a agulha. E aqui, passando a nossa agulha por baixo desta correntinha. Vamos colocar seis pontos altos duplos. Passando sempre a agulha por baixo da correntinha de base. Colocamos seis pontos altos duplos. Seis pontos altos duplos. Temos seis. Agora, aqui, para separar, vamos colocar cinco correntinhas. E no mesmo espaço aqui, vamos colocar mais seis pontos altos duplos. Passando a agulha por baixo desta correntinha de base. Passe a sua agulha por baixo da correntinha. E prenda com ponto baixíssimo. Fazemos aqui mais seis correntinhas. Prendemos. Com ponto baixíssimo, colocamos as nossas seis correntinhas. Prendemos. Seis correntinhas. Aqui, vamos fazer um total de quatro. São quatro redesinhas. Aqui tá, pessoal. Aí, fizemos quatro. Uma, duas, três, quatro. Aqui, nós já vamos preparar duas laçadas. E colocar aqui dentro os nossos seis pontos altos duplos. Assim vai ser toda a nossa carreira. Um leque de seis pontos altos duplos com cinco correntinhas para separar. E quatro redezinha de correntinhas. Toda a nossa carreira, tá, pessoal? Vai ser assim. Olha que linda, pessoal, que tá ficando. Terminamos o nosso leque. Vamos fazer três correntinhas. E vamos colocar um ponto alto na quarta correntinha. Contando uma, duas, três, quatro. Você vai passar a sua agulha por baixo desses dois fios do seu ponto alto de base. E prender aqui o seu ponto alto. Aqui, nós fazemos mais seis correntinhas para começar a carreira seguinte. Passando sempre a agulha por baixo da correntinha. Prendendo com um ponto baixíssimo. Novamente aqui, seis correntinhas. Aqui, pessoal, nós vamos colocar seis pontos altos fechados juntos em cima dos nossos pontos altos de base. Damos duas laçadas. E aqui, nesse espaço que fica entre os dois pontos de base, passamos a nossa agulha por baixo desses dois fios. E prendemos o nosso ponto alto. Levante o seu fio e não feche. Vamos fechar juntos. Novamente, nesses dois fios entre os dois pontos altos de base, passe a sua agulha. Prenda o seu ponto. Novamente, passe por baixo dos dois fios. Novamente, levante o seu fio para não ficar tão baixo o seu ponto alto duplo. Aí, pessoal, ficou um total de seis pontos altos duplos. Aqui fica assim, ó, sobrando esse aqui. Agora, vamos fechar juntos. Sem perder um lacinho. Aqui, vamos colocar seis correntinhas para separar. Aqui dentro desse espaço, passamos a nossa agulha por baixo da correntinha. Colocamos cinco pontos altos duplos. Cinco. Fazemos seis correntinhas para separar. Com duas laçadas, pessoal, pulamos esse primeiro ponto de base. E aqui, por baixo desses dois fios, que fica entre esses dois pontos de base, passamos a nossa agulha. E vamos colocar o nosso ponto alto duplo. Novamente. Aqui, nós vamos ter um total de seis. Seis pontos altos duplos fechados juntos. Fechamos sem perder um. Voltamos a colocar seis correntinhas. Prendemos aqui agora com ponto baixíssimo. Vai ficar assim toda a carreira, tá, pessoal? Aqui, voltamos a colocar... As nossas redezinhas para separar. Continuamos com o mesmo padrão. Prendendo as nossas correntinhas. Aqui, nós já vamos ficar com três redezinhas. Voltamos aqui a colocar os nossos pontos altos duplos fechados juntos. Sempre passando por baixo de dois fios. Fechamos juntos. Dois, quatro, seis. Toda a nossa carreira vai ficar assim, com três. Temos três correntinhas aqui, presas na agulha, pessoal. Aqui, nós vamos contar uma, duas, três, quatro. Esta quarta fica em cima do ponto alto de base. Você vai introduzir a sua agulha bem aqui, ó. Por baixo desses dois fios. E vai prender o seu ponto alto. Aqui, nós fazemos sete correntinhas. Aqui, nesta carreira. Vamos continuar prendendo aqui, passando. Agulha por baixo. Da correntinha e prendendo com ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos prender aqui, tá, pessoal? Prendemos aqui nesta anterior. E aqui, também vamos prender. Passando a agulha por baixo. Prendendo com ponto baixíssimo. Sete correntinhas. E aqui, aqui em cima destes cinco pontos altos duplos de base, vamos colocar, novamente, cinco pontos altos duplos fechados juntos. Aqui, nós vamos passar a nossa agulha por baixo desse fiozinho do lado esquerdo do ponto de base. E vamos prender por cima desse ponto alto de base. Prendendo em cima... Do ponto alto de base. Fechamos juntos. Aqui, vamos colocar mais sete correntinhas. Aqui, vamos passar a nossa agulha por baixo desse fio aqui, desta correntinha. Passamos por baixo, viramos. E passamos por baixo desse outro fio. Para nós prendermos aqui um ponto picô. Aqui, nós vamos puxar... Esse lacinho pra dentro do outro lacinho da correntinha. E assim, prendemos. Fazemos aqui mais sete correntinhas. Vamos prender... Desta correntinha, passando a agulha por baixo. Prendendo com ponto baixíssimo. Sete correntinhas. Assim vai ser toda a carreira, tá, pessoal? Mas antes de terminar, nós vamos emendar. Duas... Passamos aqui por baixo. E aqui, novamente, os cinco pontos altos fechados juntos, passando... Passando... A nossa agulha por cima desse ponto alto duplo de base. Fechamos juntos. Aqui, nós vamos colocar mais sete correntinhas. E vamos explicar a forma certa para você prender sem erro. Você vai passar a sua agulha por baixo desse primeiro fiozinho aqui. Vire a sua agulha e passe por baixo desse outro... Aqui, você vai puxar o seu fio... Puxou... Passe ele por dentro da sua correntinha, do seu outro lacinho... E assim fica preso. Mais sete correntinhas. E aqui, novamente. Assim vai ser toda a carreira, tá, pessoal? Olha como tá linda, pessoal, o nosso quadradinho. Um quadradinho grandinho, né? Prendemos aqui as nossas correntinhas, pessoal. Aqui, vamos fazer quatro correntinhas. E um ponto alto. Nós prendemos aqui na quarta correntinha, contando uma, duas, três, quatro. Você vai passar por baixo desses dois fios... Seu ponto alto de base. E fazer aqui um ponto alto. Aqui, nós vamos fechar a nossa carreira, pessoal. Você vai dar mais uma laçada e puxar... Cortar o seu fio. Deixe quatro a cinco centímetros sobrando. Para depois você vir... Depois você vem e puxa esse fio para trás dos pontos... E esconder aqui o seu fio. Até sumir a ponta. Assim ficou o nosso quadradinho, viu, pessoal? Voltamos aqui para emendar. Assim ficou o nosso quadradinho. Voltamos para fazer a emenda para vocês. Com o outro que você fizer, você já faz a emenda. Aqui, pessoal, fechamos os pontos altos juntos. Agora, vamos fazer duas, três correntinhas. Nessa terceira aqui, nós vamos pegar o nosso quadradinho. Avesso com avesso. Ó, pessoal. Você une aqui. Posicione. O seu fio. Sempre por cima do seu dedo. Passe a sua agulha por dentro desse lacinho do outro quadradinho. Aqui, você vai puxar o seu fio. E vamos prender com ponto baixo. Fazemos aqui mais três correntinhas. Voltamos para o que está na nossa mão. Por baixo desse fio. Passe por baixo do outro, igual nós fizemos já. E aqui, nós vamos passar por dentro dos nossos lacinhos o nosso fio. Vamos fazer aqui novamente três correntinhas. E na quarta, nós pegamos o nosso outro quadradinho. Voltou a linha. Passe sua agulha por baixo. Com o seu fio por cima do seu dedo, você vai puxar o fio. E prender com ponto baixo. Fazemos mais três correntinhas. Voltamos para a que está na nossa mão. Em acabamento. E prendemos com ponto baixíssimo. Três correntinhas. E a quarta vai ser com ponto baixo na outra redezinha. Passando por baixo da correntinha e puxando o seu fio. Três correntinhas. Volta para a que está na sua mão. E aqui, faça o seu ponto baixíssimo para... Assim vai ser a carreira toda, pessoal. Três correntinhas. E a quarta, você vai fazer com ponto baixo no outro quadradinho ou toalhinho do nosso trabalho. Olha como fica, pessoal. Olha como fica, pessoal. Olha que lindo, pessoal. Prendemos nessa última redezinha. Fazemos três correntinhas. E aqui vamos colocar novamente os nossos cinco pontos altos duplos fechados juntos em cima do ponto de base. Fechamos. Fechamos. Colocamos aqui três correntinhas. Vamos lá no outro trabalhinho. Passando a agulha por baixo. Prendendo com ponto baixo. Três correntinhas. Voltamos aqui. Passamos a agulha por baixo desse primeiro fiozinho. Agora, aquele lá atrás. Prendemos com ponto baixíssimo. Três correntinhas. Três correntinhas. Aqui vamos fechar com ponto alto duplo sem puxar muito. Fechamos com ponto alto duplo. Aqui vamos dar mais uma laçadinha e cortar para fechar a nossa carreira, pessoal. Olha como ficou a nossa emenda. Linda, né? Obrigada, pessoal, por ter ficado conosco até o final deste vídeo. Deus abençoe você e sua família.